Carilli, Furck, William Bigode e Morelos. Desses três, o único camisa 9 é o Furck. Por que o Furck não joga? Por que ele não ganha sequência de jogo, ritmo de jogo? E ele treina mal? Quem que começa o campeonato como titular? O Julio Furck. Quem é que sente um incômodo no adutor e teve que ficar fora, se eu não me engano, dois jogos? O Julio Furck. Então é um jogador que eu gosto, que está treinando bastante, que começou como titular. É um jogador de 35 anos que nós temos que ter um certo cuidado. Essa inflamação ele reclama desde o ano passado. Não concordo com você que ele é o único 9. O Morelos também é o 9. Pode buscar a história dele, da carreira dele até agora. É um 9. O Bigode, que é um atacante de movimentação, aí sim concordo com você. E o Julio vem treinando muito bem. É um jogador que eu já acompanho no México, principalmente, há muito tempo. Já fui atrás desse jogador em alguns momentos. Mas só lembrando, ele começa como titular e depois ele teve um probleminha no adutor ali. E vem treinando e se condicionando cada vez melhor.